Oi pessoal, tudo bem? Não, gente, você não tá entendendo errado. Isso aqui é sim hora do rancho, mas começamos de um jeito muito especial. Eu tô aqui no Rio Mojiguassu, na cidade de Barrinha, que é na região de Ribeirão Preto, porque eu ouvi falar que aqui em volta do Rio tem vários ranchos que fazem uma comida, olha, muito gostosa. Eu fiz os passeios de barco, achei tudo muito lindo, adorei, mas eu quero mesmo saber o que tá rolando lá na cozinha. Então me acompanha. Então eu tô chegando aqui já, gente, morrendo de fome e eu tô com o Wilson. Wilson, conta pra mim qual que vai ser o almoço de hoje. Hoje a gente vai preparar uma costela no tombo, que é a base de água, cebola e alho. Não vai na panela de pressão. E por que chama costela no tombo? Diferente, né, gente? É, esse tombo é que você fica dando tombo nela todo o tempo, pra ela ficar caramelizada no final, dar a suculência. Ah, então vamos aprender logo a fazer esse prato, que todo mundo tá com fome aqui, que a gente quer mesmo é comer. Os ingredientes são a cebola, o alho, a salsinha, a cebolinha, o alho poró e o alecrim e a pimenta. Tá, e quanto tem de costela aqui? Tem a base de 3 quilos. 3 quilos de costela. E vamos fazer com banha? Isso, é a banha de porco aqui, que a gente mesmo faz, tá? Aí colocando a banha, a gente vai pro alho, a cebola, aí a gente vai na porçãozinha de alho. O alho é o segredo, pra gente, pra dar uma suculência na receita. Uma cabeça de alho, mais ou menos? É, duas cabeças de alho. Duas, tá bom. Aí a gente já vai colocar a costela, pra ela marinar. A pistela não tá temperada com nada ainda, né? Só na cebola e no alho. O ideal é usar água quente. Você vai pingando sempre água quente. Por enquanto ainda nada de água, né? Não, nada de água. Pode ver que ela já tá mudando de cor, olha lá. Começou a dar uma secadinha, já coloca a água. Agora é só ficar cuidando mesmo da costela, né? Só cuidar, só cuidar a base de 50 minutos aí que ela chega. Secou, põe mais água, secou põe mais água. Sempre colocando água, quando ela vai perdendo a água da penteira. Colocando água e mexendo. Isso. Quando começar a secar um pouquinho a carne, dar uma caramelizada, chega a hora da gente colocar outros ingredientes. É isso mesmo, né, Luiz? Isso, agora a gente vai colocar o sal. Esse sal é eu que faço mesmo. É um sal especial. Isso, é um sal que vai sal, alho e pimenta dedo de moça. E um pouquinho de açúcar. Depois a gente passa a receita certinho no site pro pessoal fazer também, tá? É. E esse sal, depois de pronto, serve pra fazer várias receitas, né? Isso. Você pode usar ele na cozinha normal. Até no bife? Até no bife. No bife. Depois do sal... A gente joga mais uma porçãozinha boa de cebola e a gente coloca mais um pouco de água pra manter a caralinização da costela. Nossa, gente, estão vendo e ouvindo isso. Que delícia. O fogo aqui tá todo vapor. Depois de mais ou menos uns 50 minutos colocando água, esperando secar, colocando mais água, olha só como é que tá essa costela, gente. O osso solta da carne aí que você não precisa usar pra né, de pressão, né? E agora pra gente finalizar o prato, a gente vai usar um pouquinho de cheiro verde. Pra uma pimentinha junto? Sim, uma pimentinha. Dedo de moça. Dedo de moça. A gente também vai colocar um pouquinho de alho poró. Eu amo alho poró. Tudo isso é a gosto, claro, como sempre. É a gosto. E pra finalizar a gente coloca o alecrim, pra dar o aroma na costela. Tá pronto. Você já tá lá? Tá pronto. Não demora muito. Eu pensando quando eu ia fazer essa receita, eu achei que seriam horas e horas no fogo. Que é uma carne que normalmente demora, né? Mas aqui, o fogo, a lenha bem alta, foi rapidinho. Chegou a hora, vamos ver se tá desmanchando mesmo. Olha, gente, super, super, super macia. Bom, vamos lá, né, gente? Wilson, você arrasou. Você sempre fez esse prato? Sim, sempre faço aqui na beira do Rio Mogi, em barinha. Gente, é muito macio mesmo. Você come assim, você mastiga bem suave. E os sabores na medida. Wilson, muito obrigada por abrir aqui o seu rancho pra gente, por mostrar essa receita. E você volta quando você quiser. Obrigado. Então tá bom. Semana que vem eu volto com mais uma receita especial. Beijo, gente. A gente se vê lá.